Música O jogo do Batman foi lançado apenas alguns meses após o filme de Tim Burton E tinha muito pouco a ver com o sucesso do filme E estava competindo contra o visual incrível do próprio jogo de 16 bits da Sega Junte isso o fato que a maioria dos jogos de filme é um lixo total E você tem uma receita para momentos realmente terríveis Mas há algo sobre este jogo do Batman em 8 bits que desafia toda a lógica Não é apenas um dos melhores jogos do Batman já feitos Mas um dos melhores jogos de 8 bits já feitos Batman foi um sucesso no Nintendinho E muito bem feito e bastante difícil Verdadeiro desafio até para os jogadores mais hardcore do Nintendinho O herói bom de briga pode derrotar a maioria dos seus inimigos Com seus poderosos e rápidos socos Também tem sua disposição 3 tipos de armas Que ajudarão a passar pelas difíceis fases e chefões do jogo É uma pena que não há como dar uma volta no Batmóvel Mas nem tudo pode ser perfeito mesmo né Você conhece a história Batman está em uma missão para derrotar o Coringa Nosso super herói mascarado viaja por esgotos, becos e museu de arte A fim de rastrear essa ameaça do desenho animado Em pouco tempo o Coringa sequestra a namorada de Bruce Wayne Vic Vale A corrida termina O jogo faz um bom trabalho de recontar a história do filme de 1989 A verdade é que este jogo do Batman tem muito pouco a ver com o filme do Batman Enquanto você luta por locais que se assemelham a algumas coisas que você viu na tela Você está enfrentando um grupo de bandidos que parecem fora do lugar na melhor das hipóteses Existem criaturas mutantes estranhas, caras com lança-chamas e outros personagens assustadores Que nem tem nada a ver com o filme Nas batalhas contra os chefes você ganha de um computador gigante sem motivo algum Não lembro disso no filme De fato até o final do jogo que você começa a ver dicas do filme Mas eu não me importo com tudo isso O que a Sunsoft criou pode não parecer com o filme mas é certamente muito divertido A jogabilidade é direta Você tem seu ataque básico, socos e 3 armas extras pelos quais você pode percorrer durante o jogo Essas armas incluem batirang, um batidisc e outro lança-morcego Cada uma dessas armas custa uma quantidade de pontos Então você será constantemente forçado a coletar esses itens para suas armas Os gráficos são bons, com cores mais escuras, dando um clima bem obscuro ao jogo Os cenários de fundo são cheios de detalhes e muito bem elaborados e desenhados Os personagens também estão muito bem feitos, com animação perfeita E na jogabilidade a real é que esse jogo se parece mais com Ninja Gaider Não apenas Batman e Ryu Hayabusa se movem de maneiras semelhantes Mas ambos os personagens podem pular na parede Esse salto na parede não é apenas um truque descartável Os designs de níveis lançam todos os tipos de armadilhas e situações perigosas pelo jeito Tudo isso pode ser evitado depois de dominar o salto na parede E a combinação de ataques especiais do salto na parede torna esse jogo muito divertido de jogar Os controles funcionam muito bem, os comandos saem bem rápidos e precisos Batman além de pular, socar e fazer uso de suas armas Também pode fazer all jump nas superfícies laterais e pular logo em seguida Pulando novamente se houver outra superfície pelo caminho Isso será necessário para se prosseguir diversas fases do jogo Os efeitos sonoros são muito bons Desde sons do soco do Batman até explosões Tudo está muito bem feito As músicas são excelentes E esse jogo tem uma trilha sonora grudenta com músicas bem legais Destaque para a música da primeira fase do jogo Que se repete na última Uma canção que você ouve uma vez e não esquece nunca mais Infelizmente o jogo é muito curto Rapidamente você finaliza E eu gostaria que o jogo fosse muito maior Você tem uma chance de enfrentar a maioria dos vilões do filme Mas o jogador experiente pode zerar em alguns minutos E de longe é um jogo tão curto e envolvido com alguns jogos 2D da época Especificamente Castlevania, Ninja Gaiden e Mega Man Como todos os outros jogos mencionados Batman é um jogo difícil Que muitas vezes pode ser frustrante além da imaginação Batman não é um jogo perfeito de forma alguma Mas pega o material de origem e transforma em um jogo de ação fenomenal Como no filme em que se baseia É difícil não rir quando o Coringa diz todas suas frases E pode ser extravagante Mas eu até gosto desse tipo de coisa A dificuldade de Batman é extrema As duas primeiras fases serão fáceis até demais Mas a partir da terceira fase O jogador irá sofrer As fases exigem grande agilidade com os comandos E também tem um raciocínio rápido Para passar pelos obstáculos e inimigos de forma precisa Sem perder energia E será altamente necessário estar em boas condições Para que o jogador tiver a encarar os chefes Que também se enganam no início Mas são fáceis Que ficam quase que impossíveis de serem vencidos Nas últimas fases do jogo Batman é um clássico do Nintendinho E deu ainda muitas dores de cabeça aos jogadores até hoje Sua dificuldade elevada Assim como o nível de diversão Que ele proporciona é fantástico Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que também tem bastante gente que assistiu os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera, bora aí clicar em se inscrever Ativar o sininho para receber Todas as atualizações do canal E valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus